É a conclusão das obras da creche modelo ali no Parque Prazeres, então estou reiterando, é uma solicitação que nós já temos, reiterando aqui essa solicitação da conclusão das obras da creche modelo no Parque Prazeres. Vários serviços prestados no bairro, vamos ouvir, pastor, artesaninhas. Bom dia a todos, bom dia a todos, quero agradecer a todos aqui, começando pelo nosso prefeito Vladimir Garotinho, já agradecendo por mais essa conquista do nosso bairro, agradecer a presença de todos aqui presentes, parabenizar a diretora Diana, as diretoras que por aqui passaram também, que estão presentes hoje aqui, vendo esse sonho ser realizado, aos demais cumprimentos de ele, a Deus que é questão, quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, a quem eu sempre ouvi, tá ali meu pai, quero pedir aplausos pela vida dele, ao seu produtor, ao seu alimento na nossa educação. É muito bom a gente ver o sonho sendo concluído, de uma nota de mais de oito anos brigando aqui, por essa conclusão, temos pedido nosso da tribuna da Câmara, nos dando. Foram muitas idas e vindas. A Secretaria de Educação, tá aqui o ex-secretário, também o nosso amigo José Fernandes, secretário de obras. Quantas vezes eu bati a porta deles lá, pedindo socorro, pedindo ajuda, e hoje a gente vê mais essa obra sendo concluída no nosso bairro. E é interessante que essa obra aqui não é apenas a creche, prefeito. Vale lembrar que a creche sendo entregue, tá sendo liberada o prédio da Fundação Unis de Pólios de Pólios de Pólios de Pólios de Pólios de Pólios, para que retorne o projeto do CVA, Centro de Vivência e Aprendizagem, que nós sempre lutamos também. Então, uma vez, liberando o espaço lá para ter a creche de vinha para cá, e continuamos avançando, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Deus abençoe, Diana, todos os professores, funcionários, a vice-diretora, todos os alunos, aos pais e a todos os presentes aqui. Vamos avançar, porque em Deus, caemos por eles. Deus abençoe a todos, prefeito, para continuar avançando para a glória de Deus.